Oi gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje eu vim gravar a carreta da alegria E hoje eu vou ir com a carreta de novo A sonho meu, que quase eu não vou com ela Um vídeo muito antigo que eu fui com ela E vamos lá! Bom, essa daqui ela é puxada para o zoom aqui na frente Um ponto Ó, o farol bem claro, não dá para ver o LED Deixa eu ver aqui, apaguei o LED Atendi, ó, ilumina bem Gostei! Ó, a frente dela Só não aparece no motorista como todas as outras Então, vamos lá indo por aqui E hoje eu vou fazer uma rota diferente do que vocês já estão acostumados Eu não vou ir reto e vou virar Virar para, no caso, o direito No meu celular aqui Eu não vou fazer isso Eu vou virar para a esquerda Ó, eu vou virar para lá, eu vou virar para cá Eu vou virar aqui Ó, vocês estão acostumados de eu rodar assim Mas agora, eu vou seguir reto, eu vou seguir reto Vamos ver onde é que eu vou parar, hein? Vamos ver onde é que eu vou parar aqui Vamos ver Bom, eu vou passar aqui Para o lado Ó, por enquanto eu estou tudo safe Já sei Vamos Ó, passei na calçada Vamos ver como é que é a carreta Ah, a carreta é quase igual as outras E está perdendo a potência, gente Não, não Ih, a carreta está caindo Não, não Misericórdia, gente E agora? Mentira Não, mentira, cara Dois minutos Eu já tomei a carreta Eu quase tomei a carreta Agora vai cair um mundo Pega aqui essa carreta Ah, mentira Que eu já buguei a carreta, velho Não é possível Foi Está indo Está indo Uhul Consegui Vamos voltar a fazer aquele mesmo trajeto, gente Esse trajeto aqui é muito difícil Não dá não Tem que ter velocidade Para passar E eu não estava com velocidade Então vamos já virar aqui Ai Não, não Não, não Não, não Que? Ó, a carreta desvirou Você virou Que? Que mentira, mano A carreta Não tombou Não, velho Caraca Ela tombou E depois ela desvirou Gente Está acontecendo uns bugs aqui Que misericórdia, viu? Ah Ah Não está mais ou menos Os bugs Caraca Ó, está estranho Ai, caraca Quase que eu passei Quase que eu passei aqui, mano Tá Vamos 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 Dá uma viradinha aqui Na câmera Tá Agora a gente Vira pra cá O Opa 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 Tem um pouquinho Na calçada ali, ó Mas não tem problema não Vamos lá É só um jogo mesmo Na vida real Bibi Carretinha da alegria Sonho meu Passando em frente Sua rua Vamos lá E Outra coisa que eu gostei Eu gosto mais Dessa carreta Puxada pro zoom No volante, gente Ó Na carreta assim Tem umas que é mais longe A câmera Não tem tanto zoom Aí aparece As coisas Sendo que eu não gosto muito não Eu prefiro diriger assim E, ó Essa daqui Outra coisa que eu percebi Ela não aparece LED na câmera As outras aparecem Mas Essa daqui Também é puxada pro zoom É isso que eu mais gosto Quando a carreta É puxada pro zoom Ah, gente Já ia esquecendo Feliz ano novo Pra todos vocês Que Deus abençoe Todo mundo E Vamos voltar a falar agora Da carreta Ó LED pisca Que eu tava falando E essa daqui Ela é Quase igual a Esquece o nome dela Mat É quase igual a Matrix Ó A parte aqui da frente Da carreta É um pouquinho igual Essa daqui Ó A parte de trás Aqui É quase tudo igual Da Matrix O cavalinho daqui Ó Da frente É quase igual Umas tem uma diferença Essa daqui Tem um pouquinho Essa diferença Da Matrix A coloração dela Demorei pra lembrar o nome Mas Lembrei, né? Tem porquê isso Vamos lá Ó Aí aqui Eu já sei que eu tô chegando Ó Eu vou virar a rua Ah é Ah é Vou mostrar aqui Ó Como é que eu sei Que eu já tô chegando Deixa eu frear aqui Ó Vou mostrar pra vocês Aparece bem aqui no mapa Ó Isso não importa Aqui ó Ó Tá botando dentro do círculo Ó Verde Tá vendo? É isso que aparece Aí Eu já sei Que se eu virar aqui Por esse lado aqui Deixa eu mudar a câmera Aqui ó Pronto Eu sei que se eu virar aqui Eu já tô chegando já Ó Ali na frente Já dá pra ver os como Aí eu já sei Que eu já tô como Chegando Ai ai Tô chegando 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 Bibi Vamos pegar outra pessoa E agora Eu não vou pegar mais gente Mentirinha Agora vamos Ó Nunca passei por aqui Nunca passei por aqui Ih Aqui tem ponte Tem ponte Não Não Caraca Ih gente Aqui tem ponte Ó Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou seguir a ponte Pra ver Até onde que ela vai Ih É pra lá Ó Pra lá Que é nessa da ponte Eu já passei Nessa ponte aqui Sendo que eu Passei por baixo O símbolo Eu acho que eu não passei não Bora lá Vê Como é que é Bibi Fazer uma rota diferente Vou vir aqui Ai Aqui é pra baixo Ah Entendi Tem que seguir reta Aqui ó Gente Segue reta Ó Já tô Já tô Já tô Mostrando tudo aqui ó Novidade Vamos virar Já tô mostrando Um caminho novo Vira É Que a gente Tem que subir aqui Sobe Sobe Bibi 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 Pronto Subiu aqui Ali Ali ó É bem aqui Caraca Que maneiro E ali por baixo Eu tenho um fúnel Ó Onde eu passei Aqui ó Aí Tem duas entradas Aqui tem um prato Pra poder passar Dentro de um túnel E aqui É a ponte Tem um prato No lugar Eu vou ir pro outro Pra ver O que que tem lá Né Vamos ver o que que tem No final da ponte Vamos lá ver Nossa Deve ter alguma coisa Será que leva Pro mundo Sei lá Vamos ver Vamos dirigir Eu vou acelerar Pra ver O que que tem lá Né Oxe Mas o que que é Isso dali Ah mas já É só isso daqui Ou será que é um bug Que isso Ué mas no mapa Também aparece Tem que continuar Será que é bug Ah Ah gente Acabou a ponte Tava aparecendo Isso daqui Ó A ponte continua Sendo que não tem mais como ir Porque eles ainda não fizeram O resto do mapa Ou senão é só isso daqui Mesmo a ponte É só isso a ponte Mas É bom até Pra brincar aqui Dá pra correr com a carreta Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E já ia esquecendo Gente Deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação E falou Fui